O trabalho de footwork na combo chair é bastante interessante. O aluno vai ter a experiência de sentar-se numa cadeira, manter o alinhamento da coluna e em simultâneo trabalhar toda a planta do pé, desde os metatarsos, arco plantar e calcanhares. Pode finalizar com o alongamento tendon stretch, alongando o tendon daquilos e os gêmeos. Legenda Adriana Zanotto